Quer apertar alguém do Cassino? Não, pô. Aparece aí do Cassino. Eu vou te convidar também, peraí. Convidei aí também. Eu tô errado. Como é que faz? Como é que faz para aparecer o menu da Rockstar? Home? Home. Home. Eu vou te convidar pelo menu da Rockstar. Tô saindo do Cassino. Ah, e agora apareceu como é que faz para aparecer o menu? É sim. É o menu? Não é no celular que apareceu? É o menu da Rockstar. Ah, tá. Eu acertei a você, velho. Não me engano. Caraca, falta música boa no GTA V, hein? Não falta, né? Não falta, né? Não falta, né? Não falta? Música são todos os nomes, hein? Muita música que falta. Deu o menu que falta. Mandar também. Ah, não. Teve que o Billy está me acessando por aqui. Esquesais para te dar os tutoriais do GTA Online. Volte para o GTA Online. Top, top Eu acho que ele trocou seu boneco Sem querer, igual ele trocou o meu uma vez Acho que ele trocou seu boneco sem querer Igual ele trocou o meu também, uma vez Você tem dois bonecos? Não, só tem um Eita porra Quer que eu vou aí pra ver se não aparece? Tenta entrar no jeito online Aí depois você assim Eu coloquei pra sair do serviço Eu vou ficar no devião, peraí Você tá aqui ou não? Ah, eu vou ficar no devião Vou colocar de um torcedor de amigos Calma aí, segura aí Tá bloqueado Vou ficar no devião agora Que maneiro, vê que você apareceu Pra mim apareceu Tem pior que apareceu só o nome do Rafa Aqui também, não sei se não ligar Ok, acabou aí Mas a gente não tá na vez da sessão, tá? Não, ele não deixou na vez da sessão Aperta aí pra juntar esse amigo Aí, foi Rafa Eu tô entrando Eu tô entrando Eu fui eu que entrando Eu vou te convidar, peraí, peraí Ih, eu não tenho na opção de convidar Pera, não aparece Pro João não tá aparecendo, pra você não É, tenta entrar isso aí É, tenta entrar isso aí Ô, bora fazer nosso calma Dá pra fazer um embleminha Esse emblema dá pra colocar em todos os calos, você vê? Eu vou fechar tudo pra ele ficar me ligando na internet, beleza? Ficar me ligando na internet, beleza? Eu queria estar lá na descrição Eu queria terminar o tutorial pra me juntar Onde que é a porra? O tutorial? Mas você pode pular o tutorial sempre Eu pulei por cima do meu culé Você saiu do Earth Online e voltou? Não Tenta sair e voltar E a perta aí, perguntar se é amigo Se não vai é para o Earth Online Ah, não Aí você vem lá na sessão Ou na minha ou na do Gabriel Eu quero trocar de personagem Então, esse é o que foi isso Aí Gabriel, vê se o Duke Odef tá de graça pra você Esfarra muito louco o mapa Quem? Duke Odef Aonde? Ah, eu não sei onde eu comprei ele, cara Deixa eu te dar uma olhada Ele é que tipo de calma? Ele é um Muscle Car, tá ligado? Aham E ele é todo blindado Pretão Lembra o carro do Torito É igualzinho o carro do Torito Só que blindado Paraca, eu não tô louco, cara Eu não tô louco, cara Eu não tô louco, dá uma olhada Ah, boa Ah, eu recebi um e-mail do Cassini E um da Arena de Guerra Uma mensagem Agente 14, pega e toma Ah, você lembrou um da DLC lá do GTA 4, a bala do Gaetone Sim Na boate tem o Gaetone E da hora Olha, é o Duke Odef? Duke Odef Tá, eu acho que eu peguei ele de graça, né? Paraca, ele é muito todo louco, né? É muito todo louco, eu tô na hora que foi De uma olhada Você já teve de praia que ele tá conseguindo fazer de graça? Sim Ah, é? Eu nem sabia que dava tanta coisa, eu achei que dava só uma coisinha ou outra Ah, cara, ele tá de carro agora, cara Eu também tá, só o carro foi de graça Só o de graça que eu tenho Só tem um que eu comprei que eu usei, hein Olha, eu acabei de ganhar 3 mil do Fliperama Ah, eu vou lá pra esconder Aí, ô Gabriel, você lembra como eu tava o Fliperama antes? Aham Então, a boate tá no meu esquema, mano, tá toda cagada, a gente vai ter que consertar ela Ah, bosta, eu tenho que ir no Fliperama ou todos os papéis Não, não tá, não é Tá bom, o que é que tem algo que não tá perguntando Faz aí, né, faz aí Eu tô procurando, né, tô achando Vem aqui no banco, então, Rafa Dá pra falar pra ir pra uma fábrica, que eu vou mostrar pra uma fábrica Não, faz aí Eu vou tentar adivinar em você, Rafa E eu vou fazer junto com você Acho que eu tô numa auto-sessão Mas, manda convite aí Então, a gente vai convite pra jogar desabilitado Porque eu tenho que estar Nós dois temos que terminar a estrutura, entendeu? Nossa, que posso E aí Agora, eu vou chorar É, eu queria entender porque o fio do Michael, você queria entender o meu fio que é não. Não é que eu não acarço que eu vou dar aqui. Não sei se eu vou pra minha casa não ainda não se tá rentado. Oi? Você tá ligado assim em casa também? Não. Você tá ligado assim. Daíde. O que é isso? Obrigado. 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 Estão indo em cima do banco aqui até o número 2. 8? Caralho. Se bem que na raio de chute está assim, não pode ser só um problema. Fiquei dois dias. Já está convidando o vídeo. Porra, eu vi um barulho aqui, mas parece que é tipo um sobre intenso. Parece que é uma missão. Eu acho que agora vai dar certo. Calma aí que eu estou no meio de uma missão agora. Na hora que acabar eu tinha que fazer isso. Você cancelou, Gabriel, o convite? Não, eu não acho que não. Se vocês quiserem ir fazendo uma aí, vão fazendo. Tentando arrumar aqui. Vamos fazer um retorno. Claro. A missão aqui. O que é que eu use do QDF aqui? Pra você ver. O que é que eu use do QDF na missão? Pra você ver. O que é que eu use do QDF na missão? Pra você ver. Ele é blindado. Pode tomar busca? Pode. Pode tomar. Tem um barulho que vai respirar no fone. Tem um barulho que vai respirar no fone. Tem um barulho que vai respirar no fone. Que? Deve ser eu. Tem um barulho que vai respirar no fone. 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 Não, cara. Porra, Gabriel. Eu achei que você caiu, né? Aqui, aqui, aqui ó. Você quer bater a carroça? Vamos ver se essa carroça corre. Ah, você quer bater um, ó, bora? Bora? Vamos começar o procedimento de escapamento. Só que é difícil pra cacete controlar. Ele foi rescuado do foundry e entregue-o. Samba mais curto. Realmente, não estávamos rescuando ele antes de capturá-lo, mas agora sabemos melhor, então... E aí, você sabe, do lado direito, nós podemos pagar por rescuá-lo duas vezes. Mrs. Rackman precisa de todos os seus agentes na linha para conseguir financiar essa coisa, então... Nós vamos lhe dar para ela. Vamos pegar o agente e curar ele. O que está gravando? Oi? Está gravando? Estou. A gente tem que abordar o copo. Eu vou tentar atropelar ele, meu carro é blindado. Eles já estão hostins? Já. Caralho. Eu vou tentar atropelar ele, meu carro é blindado. Eita porra. Ai, eu morri. Caralho, o carro é blindado é muito bom. Nossa, eu acho que foi isso, mano. O que eu vou tentar atirar? Claro que os carros estão bravos, mano. Essa aqui eu não posso atirar ali dentro desse carro, mano. Essa aqui eu não posso atirar ali dentro desse carro, cara. Eita, como que eu morri? Ai, meu carro tem uma janelinha. Puta, ele não é totalmente blindado? Não, ele tem uma janelinha do motorista E o cara conseguiu acertar ali Você viu que eu fiquei mó tempão com ele lá Fazer uma zona, né? RPG, AP Não, pelo menos agora a gente já sabe Bom, a gente pode usar ele de barricada Estacionando lá, a gente pega a cobertura nele Pode ser a tala de sniper de longe Tala de sniper? Aham Dá uma boa também Eu vou na frente, você fica de sniper, pode ser? Pode O carro tá aqui com o lado de barricada? Não tá uma cara do caralho Me dá uma pezinha aqui pra eu subir na filhada Pode pôr Caraca, mano, é uma estranha Eu nunca andei por aqui Depois dos 360, nessa região específica Tá muito mais bom Eita porra Eita porra Eu morri Eu fui no carro de uma hora Eu morri com esse carro Eu nem sabia que vinha Porra, sem cobertura é foda, né? Eu vou lá buscar o carro, beleza? Beleza Porque sem cobertura não dá Então, no normal tá assim, imagina no expert Ah, então Não tem expert na left for dead É No left for dead também tô aqui de chamar um pessoal pra fazer a campanha do expert, hein mano? Eu também Chama quatro pessoas que tão dispostas vai ficar a hora, só que não tô Se alguém fizer alguma cagadinha eu ficava chorando de xilique, de TPM É, você não tá jogando com o leor aqui não, cara, relaxa Ah, tá beleza Quando que a gente ficou chorando quando a gente ficava perdendo aqui nas reis? Não, 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 isso aí é outro esquema É Isso aí é outro esquema É Você vai buscar o carro, né? Gabriel, entra aqui Entra aqui Vamos junto Não, eu vou subir nessa cidadinha aqui, traz o carro que a gente sabe no Pw Não, nem vou usar o meu, tá muito longe Eu vou pegar um carro qualquer aqui pra usar de proteção Mano, tem uma missão que é sobrevivência, é da hora, mano A gente vai fazer uma missão que é cada vez mais pesado, é criado É doente do vídeo É doente do vídeo Eu não sei se você está em um nightmare ou uma campanha de marketing A segurança de Avon, há algo sobre eles Eles são cagos Eles são cagos Eles são cagos Os caras não são cagos Eles são cagos Eles são cagos Eles são cagos Caralho, mano Não morre, velho Se o Clifford está controlando esses clones Ele não está fazendo um trabalho muito bom Não, nem dá a cara Você já morreu? Já morri, mano O herói Mas essa missão aqui é impossível, difícil Do normal Tem certeza que eu colocou no normal? Absoluto, né Mano, eu estou muito longe, esses caras estão atirando Morri Caralho Porra Fica comigo, pô Fica comigo Vamos pegar o carro Vamos, vamos, vamos Tipo, pega esse carro mesmo Não é o meu que eu... Mano Ó Vão atrás do meu É, o foda que ele está longe Porque aí dá pra ficar nele, velho Tipo, ele não vai explodir Já sei, já sei Vou... Vou pegar o carro e vou levar a gente pra um spot que vai ser legal, beleza? Pô, spot que eu tava tava bom, pô Porque tinha grade e não vinha negro Mas dá pra ver os caras? Dá, tipo, é... Tipo, ele tem as grades e tem as grades com buraco, sabe? Com buraco dá pra ver os caras Aí como eu coloquei o carro lá, eu ficava pegando cobertura no carro Aí, agora eu terminei o tutorial Se a gente não passar aqui, a gente cancela esse site, né? Peraí Eu coloquei pra entrar na sessão, acho que já vai conseguir Não, não Não, não Não sei se calhar Ixi Que? A equipe saiu Acho que é porque ele e o meu irmão vai entrar Ah, tá Puta, sério, mano? Aham Se a gente tivesse passando a missão, ia derrubar, mano É Filho da puta, né? Boa Ah, o Jonitas entrou O Jonitas entrou? Ah Eu tô só assistindo Coloca Como que eu coloco pra sair? Continua, pô Apareceu o Rafa Nossa, eu coloquei pra assistir só Ah, se eu coloco O Jonitas também tá assistindo Mas será que vai... Não, acho que eles entram Acho que eles entram Acho que eles entram Eu falo pro Jonitas entrando no Discord aí, senão não vai dar ruim A gente precisa de uma estratégia pra passar dessa parte aí Vamos fazer assim, ó Você e o Rafa vão pelos telhados e eu juntos por baixo Não, não dá pra ir pro telhado Sério? Eu não sou relato pra andar em telhado Sério? Ele acha que o pai chegou Ah Tá 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 O cara tava fazendo tutorial porque não sabia jogar o jogo Ah Meira, não vai carregar? Vocês tão carregando também? Aham Rockstar sabe que é assim Tem peles que não conhece Os caras bugaram o jogo, mano. Aí, foi. Foi. Foi, mas saímos da missão. Eu já chamo vocês. Eu vou pegar seu carro, beleza? Pode pegar. Pô, esse LG laranja ficou mó bonito, mano. Tá lindo demais, aquele mano. O meu tá azul. Entra aí, Rafa. Você não liga de eu estourar a roda do seu carro fazendo zerinho, não, né? Não, com vontade. Você pegou o meu? Pegou aqui, cadê vocês? Tô aqui do seu lado, Rafa. Entra aí. Tem que ver a pessoa, qual que é o mundo? Vê, né? Eu tô empurrando os jointes pra lá. Ô Rafa, você sabe qual é a definição de kamikaze? Tá porra, tô vendo? Não, não. Olha que dá, você só quebrou a parte de cima da cerca. Foi? Deixa eu ver. Caraca, que top, eu não sabia disso. Tô louco, né, mano? Tô louco. Gabriel não pode matar os amiguinhos. Eu tô tentando empurrar ele, porque ele deixou ele ligado só. Volta ali que você puxou uma pedra. Tem uma cara de laranja todas as pedras. Galera, eu venho perto do banco aqui e pego o carro, mano, que tem um bagulho nele muito louco. Nossa, é quatro, né? Nossa, a gente nasceu ontem, né? Você colocou uma bomba nessa porra, nossa. Quantos anos você tem? Não, meu porra, ele não colocou porque eu nasci antes dele e peguei o carro antes dele. Não, outro carro que eu coloquei. Eu entrei no bunker assim, sem querer. Eu não entrei, não. Tô indo onde tá o meu irmão. Ô Gabriel, Gabriel, vamos fazer um teste. Deixa eu pegar meu carro, vê quantas C4 explode. Caralho, tô dando headshot e não mata de primeira? Não, headshot de instilling e matando a primeira aqui nesse jogo. Não, tô dando de pistola silenciada. É que eu tô longe, mas mesmo assim, né? E ela tá silenciada por diminuir o dano. Ele morreu, tá cheio de sangue aqui, ó. Posso convidar vocês? Calma aí, calma aí, calma aí. Rafa, vamos testar quantos jogadores precisam pra explodir meu carro. Eu tô aqui fora, eu tô esperando o convite. Vou lá pegar meu carro. Mandei. Que paio, mano. Parece que de novo ali. Não sei lá, mano. Nada a ver. Mas será que conseguiu entrar? Não, consegui agora. É isso que eu tô falando. Que paio, που não senti um passo pra você. É isso que eu tô online. Que paio e dano na dimensão. Pra ver... E assim, vai, pua. Você chegou disponível? Você viu aquela propaganda que eu usei no prazer? É muito lindo, hein? É melhor ainda, pessoal, olha lá. E aí Rafa, você se ofereceu de tudo tanto pro CS, você que não apareceu? Pois é, mano, eu fiquei... Dando a bunda? Mano, eu saí do serviço era... É a noite e meia, mano. Jesus, para de migué. É sério, eu fiquei até meia noite e meia lá, mano. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra comprar a placa de vídeo de 5 mil reais, né? Pô, aí tá certo. Daí... Aí... É a prova. Mano, vocês vão pagar um pau no carro que eu coloquei pra gente. E eu vou com ele. Eu vou com... Quem vai comigo? Quem vai comigo? Calama que o seu lá a gente junta. A gente faz uma barreirinha de carro, boa. 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 Ah, Rafa. Bike boa. Se eu pegar essa bike, eu vou passar por cima, né? Eu passo por cima também. Deixa ele ir, Rafa. Deixa ele ir, amigo. Um, dois, três, de sal. Bom. Compete só porque... Ah, você vai ganhar. Errou. Não, realmente. Miserável. Eu não vou fazer a missão já, pô. Ai, peraí, peraí. Espera aí, peraí. Eu sou muito ridículo, mano. Entra aí, cara. Entra aí, cara. Entra aí, cara. Entra aí. Você bateu de cabeça no capô do carro, não foi? O boss, eu vou ter que jogar só no teclado mouse. Eu não gosto de jogar esse jogo no teclado mouse. Eu não gosto de jogar esse jogo no teclado mouse. Eu não gosto de jogar esse jogo no teclado mouse. Olha, já tá vindo o carro ali. Ah, é aqui, já. Fique esperto, você é esperto. Se eu souber que eu tenha vindo jogar. De bike. Ah, mas esse aqui é B&W. Ah, mas esse aqui é B&W. Ah, mas esse aqui é B&W. Ah, é isso aí, Avon? Eles olham meio engraçado. Eu fui pra um meu spot bom lá. Eu fui pra um meu spot bom lá. Aqui na nossa campanha de marketing. Avon, segurança. Há um caminho. Eu já falei, vai admitir. Se abrir um portal, você abrir o caminho. Cade, esse aqui? Não, calma aí. Aqui. Pega a cover no carro. Eles vão vir aí da direita. O negócio é muito chato, mano. Só assim, desde que arruma a missão pra gente, pera aí. Morreu. Ah, de boa. A gente já tem vida. Os caras começaram a me cercar, mano. Me ajuda aqui, mano. Me ajuda aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Os caras estão entrando. Atrás, atrás, atrás. Recua, recua. Comigo, comigo. Morri. Bem na hora que eu saí. Morri também. Não, a gente tem que ir junto. Não dá, mano. Sim, tem que ir junto. Difícil, velho. Caramba. Normal. Normal, hein. No Expert. Só se a gente pegasse três miniguns, tá ligado? Nem isso. Vai segurar com a mão direita, com a mão esquerda. E o Tupin. E o Tupin. Com barco leite, né? Não, esqueci. Não, esqueci também. Mas, mano, é aquele esquema. O ruim foi que eu entrei com o carro e quebrei aquele portão. Se eu não tivesse quebrado aquele portão, eles não entravam. É, concordo. Não, então. Mas, ó. O que meu irmão fizemos, mano? A gente conseguiu subir num monte de ar de carreta. Caralho. Aí... Bora subir de bike. Fiquei como alvo e dei um cara de avião e destruiu a nossa carreta. Porra. Muito filho da puta. Bora subir de bike, vai. Eu topo. Puta, eu acho que saiu da missão. Como assim, mano? Não sei se que o cara renunciou rápido. Coloquei a... Que é continuar. Eu coloquei continuar também. Não é continuar não, galera. Caralho. Caralho. Foi mal. É que porra. Ele sai do... Não, pode continuar. Ele continua. Eu já fiz já isso. Eu continuo o jogo. É... Reinicio... Reinicio rápido que tem que o carro. A Rockstar é boa pra fazer jogo, mas pra fazer um negócio intuitivo, bom, que carrega rápido, não é não, viu? Servidor. Saiu aqui. Só mandar o convite. Ah, tá aqui. Vou falar. Aí, Gabriel. Você lembra aquele servidor que a gente viu do ratão? É o servidor da Rockstar, Max. Por quê? Não, então. O servidor da Rockstar é muito fraco. É o servidor de entrasa, né? Né? Com certeza. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Manda um convite aí. Espera aí. Calma então. Eu tô indo lá no bunker. Eu tô com 5k. Tem que depositar esse dinheiro. O top é que você deposita no celular. Você coloca todos os notas lá. Escaneia com a câmera. Aí aparece no seu banco. Normal, normal. Depois a gente tem que ir no rabo quente, hein? Rabo quente é top. Mano, rabo quente é muito louco. Bora ir no rabo quente e convidar mais gente, mano. Pra lotar o bagulho. Não, não. Mas é só 4. É só 4? É. Calma. Nossa, que triste. Antes não dava pra entrar com o carro, né? Dava. Que é a coleção dos carros de elite. Nossa, quase sei ter uma missão random aqui. Achamos que era sua. Parece não, mano. Vou comprar os lanchinhos aqui. Como é que compro o lanchinho? No inventário. Qual a raiva do que é? Ô Anderson. Oi. Aquele dia depois que você falou que lá no elite tem uma skill que você come uma comida e fica 20 minutos. Sim. Eu vi que tinha mesmo conseguido pegar pra mim também, aí eu consegui jogar direito. É horrível jogar sem essa skill lá. Não, não dá pra jogar sem, mano. Não dá. Não dá. Tipo, você recupera mó um pouquinho de vida, mas não importa, você fica recuperando. Não, é só você se esconder, ficar recuado, sei lá. Ah, mas no meio da luta não dá. Não, no meio da luta não dá. Mas mesmo assim, tipo assim, é foda eu sair de uma luta pelo caminhado, mas não dá. Não, eu comi. Já mesmo? Eu aceitei. Tem uma skill também, ô Rafa, que de dia quando você tá fora de combate você recupera a vida e de noite quando você tá dentro de combate você recupera a vida. Nossa, da hora. Só que ela não é tão boa cara, a da comida é melhor. Aí eu acabei trocando ela por umas outras skills lá que eu liberei. Tô quase desligando as músicas do GTA San Andreas. Calma, calma aí, eu compro a colete. Pô, o Jonathan Zé entrou isso aí. Ele só deixou pôntar no GTA Line, aí ele entrou e ficou perdido, tá ligado? Ah, tá. Eu tava lendo daquela. I was blind, I can't see me, I was blind. Oi, então vamos fazer o seguinte. Ô Rafa, vamos pra aquele lugar que a gente tava, só que eu não vou passar destruindo as grades dessa vez. Eu peguei o carro de combate aqui mano, vocês acharam que é bom? O Duny de combate? É. Cara, não, porque ele não tem proteção. Exatamente. Ele é bom, mas se for não ter proteção... Eu acho que vou ficar de longe de sniper. Não dá certo. Eu tava mano, só que esse cara mesmo assim atira, você tem que atirar de longe com cover. Vou levar outro carro também mano, pra descolver bastante cover. Boa. Vamos todos juntos? Vamos. Então, ô Gabriel, você sabe o caminho que a gente vai fazer? Sei. Você sabe mesmo? Pra chegar lá na parte de trás lá. Ah não, eu sei por onde vocês entraram, mas não sei lá. Não, então. Não, então. Com que tiro carro no ar com teclado? 4500 e 800 mil teclado numérico. Deixa eu ir na frente. Que aí vocês me seguem. Mano, só pôr uma porta só. Porque eu não sabia girar. Pô, tem que cortar as torras. Não, eu vou colocar ele só pra fazer o volume. Precisa abrir alguma grade? Não, não. Me segue aqui, a gente vai passar por fora e ir naquele mesmo lugar, só que sem quebrar nada para as grades ficarem feitas. Vamos ter a nossa equipe no ar. A mesma equipe que vai entrar nisso. Ok. Eles devem estar monitorando seus canais. Os seus meninos no site de construção estão sendo atacado. Isso é a equipe de segurança de Avon. Ei, defenda os seus inimigos! Wow, isso é a equipe de segurança de Avon? Eles parecem meio engraçados. É como se o Ifro tinha alguém ali. Eu não sei se você está em uma campanha de noite ou em uma campanha de noite. Boa, boa, boa. Está acionando tudo ele. Boa. Isso aí, é sede. Não, não, é sede, pô. Nossa, fechou aqui perfeito, hein. Carro. Eu vou pegar a bazooka. Espera aí, deixa eu pegar a posição aqui. Cuidado com essa bazooka, mano. É até ligueada, pô. É até ligueada, até ligueada. Eita porra! Oxe, morreu tu quê? Eu vou pegar a bazooka de câncer? Nem estou feio. Caralho, eu nasci num lugar bosta. Caralho, agora fodeu. Puta, esse cartão aqui. Puta, eles pulam, eles pulam! Volta, volta, volta! Pega cover, pega cover, recua. Morrei, morrei. Já era? Já era. Já era. Mas agora a gente vai nascer... Eu achei o lugar melhor ali. Então, a gente vai nascer do lado daquele lugar, agora só que os carros vão estar na puta que eu quero. Re-incio rápido, hein galera? Sim, sim. Comproculei e re-incio rápido. Sim, sim. RT, né? Acho que é RT. Ah, RT. Você joga no mouse ou no controle também? Eu jogo no controle. Pra tirar eu pego no mouse ou no TK. Ai, mano. Se perdeu aqui, ó. Com esses coletes que estão com a gente, podia ter algum resultado, né? Pois é. Vou arrebentar, melhor, né? Né? É o carrinho aqui. Carrinho aqui. Eles não vão conseguir a pé. Vem os talos. Não, dá pra mim a pé aqui. Ainda mais que eu vi ele na hora, mano. Não, não, não. Wow! Is that an Avon's kill team? That'll look kinda funny. If 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 Fruit had an army, I can't tell if you're in a nightmare or a marketing campaign. Avon's security. There's something in the car. They're clones. They're clones. They're clones! I'm telling you! They're our desires the same person. Já nao wait mais do Esther falam que eles são clones. Quer que dá pra se iniciar mano, na moral. Se Clefford's controlling these clones, he's not doing a very good job of it! Ok, o nome do telhado é bom sim, hein? Ó o Cole, levei muito de tiro. Não vem, Rafa, não vem, não vem. Tá, tô aqui atrás. Preciso jogar porque senão ia morrer. Caralho, não morre, mano. Poxa, eu morri pelo que, velho? Cancer? É porque ele sentiu pro mira automático, então, mano, se você pegar uma direção aqui, ele tá acertando. Ó o Rafa, tá respirando e falindo. Ai, caralho, do meu lado, do meu lado, do meu lado, puta merda, fodeu. Caralho, fodeu, 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 fodeu. Eu preciso de ajuda aqui. Mano, eu não consigo ajudar porque eu tô num lugar muito ruim. Caralho, mano, você nem vê da onde tá vendo os cheiros. Mano, eu morri de novo não sei nem da onde, mano. A gente anda boticário, né? É, exatamente. A gente tem que matar aqui pra dar a mão. Hahahaha. Hahahaha. Mano, o que você acha, gente? Cada um pegar um carro e a gente tá lá dentro atoplando todo mundo. Foda que eu já tentei isso, lembra, cara? Eu morri com um carro que era blindado. Quando eu morri. Não, pera te falar. Os caras tem tanto aimboot que tem um quadradinho, que é a visão do motorista no meu carro. Os caras conseguiram me acertar um tiro ali. O como eu tava lá tava bom, velho. Aquele cover lá tava da hora. Rafa? Eu tô arrumando aqui. Eu vou te proteger aqui com o carro. Entra aí. O primeiro carro deixa que eu pegue ele direto, tá? Beleza. Você dá um tiro nele e ele explode. Tem um carro voador lá no meu, é impressionante. Talvez tenha. Uau, é isso que a equipe da avon? É a missão, né? É como se Ifrude tivesse uma armada. Eu não sei se você é um nightmare ou uma campanha de marketing. A segurança da avon, há algo sobre eles. Eles são clones. Eles são clones, eu te digo. Eles são clones. Alguém pega? Ele passou. Ele passou. Ele resolveu tocar uma mina de proximidade lá. Eu já estou desenhando. É porque eu não tenho a C4. Granada, corre, corre, corre. Corre? Pera aí. Puta, foi mal, mano. Eu saquei errado. Ah, você acha que sua granada não dá dano na gente não, pô? Ah, na verdade... Mas explode o carro. Pera aí, tá. Aí sim, morre. Caralho, os novos estão derrubando as grades, mano. Na base do tiro? Na base do tiro. Na base do tiro. Eu estou de lá atrás de tudo na telhada. A gente conseguiu eliminar bastante. Não tem minha fase de ninguém aqui. Caralho, os malucos só morrem se fiz um headshot nessa porra. Toma, se não pegar headshot ninguém adianta. Caralho, só morre se for headshot, mano. Tá acabando, tá acabando. Vou dar um jeito melhor rapidinho, ó. Cuidado pra não explodir o carro, cara. Não, eu atirei para a área longe, relaxa. Vai avançar o carro. Pode deixar a gente ter que se identificar. Oi, oi, oi. Alô, tamo escuro? E aí, tamo, tamo, tamo. Vixe, quem é esse gay? Hum? O cara chegou falando, ah, Neron. Alô. Ah, tá aí o Rafa. Ah, vão? Mano, também? Não morre, mano. Se morrer... Eu tô tentando achar esse cara, achei. Matei, faltou um só. Não tenho visão. Tô indo pra ele. Boa, 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 boa. Vamo, vamo, vamo. Vocês tão fazendo como são? Preparação da Raich. Qual Raich? Ah, não sei lá, mano. Não sei quase. É o nome do Gabriel. Eu posso falar que fudeu? Fudeu. Fácil, fudeu. Não me ergue, pô. Vocês terminando aí, bora fazer a Raich que eu tenho aqui, mano? Que tá aqui faz tempo. É a do... Puta, foi mal o bat, mano. É a do... Impera, mano? Não, não, é... O meu é aquelas... Tinha as primeiras que houve, tá ligado? É obrigado a ser quatro negras. Oh, me protege aqui vocês, mano. Fica na levantão dos cabos. Eu tentei fazer isso, mano. Tomei no cu. Tô tentando que debrar os caras aqui. Nossa. É muito bonito esse carro, velho. Que pariu. Os caras saem voando. Nossa, que da hora, velho. É muito da hora, velho. Mano, eu gostei desse carro. Oh, de onde você tá indo, cara? Oxi. Oxi. Tá vindo um negro aqui. Não, não. O carro está vindo aqui. 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 Ok, ele está vindo. O plano é... Escutir tudo, exceto o nosso cara. Ok, eu vejo você. Tem que lançar dois mísseis para passageiros. Alguém entra aqui. Mano, se eu tivesse sair, você já teria feito a missão. Mas vocês não esperaram, dá nisso. Vou morrer. Nossa, que bagulho muito louco. Mano, vou morrer, vou morrer. Fica porra, fiquei com um de sangue. O Gabriel, o Rafa, entra aqui. Rafa, entra aqui. Mano, os helicópteros tem uma... Mentiradora pesada, né? Rafa, entra aqui, carai. Você vai morrer. Vai, vai, vai. Helicóptero aí em cima. Aí. Eu quero morrer. Eu achei que o Gabriel ia morrer quando ele estava entrando aqui, mano. Só estava vendo sair sangue dele. Mano, caralho, eu não consigo entrar. Ele está agitado. Do meu lado, Rafa, do meu lado. Não entra, não entra, mano. Entra no seu carro, então. Eu roubei, eu roubei, foi mal. Não, pode entrar, eu estou com muita vida. Pode entrar, eu estou com muita vida. Vou apertar o carrinho aqui e sair por aí. Tem que seguir o helicóptero, galera. A gente está moscando aqui. Siga e proteja, é verdade. Não consigo andar com o caminhão. É, aperta a setinha, ou... Aperta o botão de interação aí que ele anda. Aperta o botão de interação aí. Para mim era a setinha da direita. Setinha da direita. Não sei qual é ele. Ah, tá. Ele só atira... Vai ter que ir sem... Ele não atira quando está... Não, ele não atira. Ele só atira quando ficar parado. Então acelera aí, bora. Eu estou capotando os caras aqui para ver passagem para vocês. Vamos pelo caminho da direita, hein. Mano, o caminhão está parecendo queijo suíço, mano. Caralho, eu quase morri. Eu quase morri. Morri. Caralho. Nem tinha medo para eu morrer, velho. Mas eu voltou de carro. Qual é, Felipe? Oito e vinte e sete. Oito e vinte e sete. Oito e vinte e sete. Vinte e sete. Precisa ficar alguém aqui no caminhão, mano. Mano, tem que seguir o helicóptero. Mas tem que proteger. Tem que destruir o outro helicóptero. Eu estou tentando matar o máximo de gente que eu consigo, Felipe. Tem dois helicópteros aqui. Tem que parar um pouquinho com o caminhão para atirar nele. Estou indo aí. Se você quiser proteger o helicóptero. Você já deve estar em outra missão, mano. Só os caras que fazem. Não. Estou falando também. Estou ouvindo. Cai rápido. Cai, perfeito. Caralho. Nossa. Ai, agora eu já não estou vendo aqui. Não, mas não vai reiniciar a missão igual aconteceu do jeito daquela delícia. Será que você está na sessão já? Eu estou. Pelo menos eu estava. Não sei se vocês me dão. Não, eu já sei que sair. Então coloca para continuar. Não, eu estou na sessão de vocês, sim. Está vendo aqui. Não, mas se a gente reiniciar aqui, você não vai entrar. Falou para continuar? É, continuar. Vai continuar a missão reseta, pô. É, para ver, mas estou sentado. Já volto. A gente vai fazer aquela primeira parte do mesmo esquema, hein? Eu acho que a gente vai entrar em frente. É, eu vou entrar em frente, eu vou entrar em frente. Então, você está na sessão? Vocês estão jogando em primeira pessoa, em terceira? Em terceira.